É o seguinte, hoje vamos contratar um jogador para o Vasco até ele conseguir a sonhada Libertadores. Então assim, esse é o time do Vasco aqui, tá? Tem o Verrete na frente, temos o Payet, Paulinho, Paula, Galdames, Forza, Lucas Piton, Léo, Medel, João Vitor, Paulo Henrique, Léo Jardim e tem os reservas aqui, tá? Tá bem atualizadinho esse mod que eu tô usando, só não tem o Adson, e pior que o Adson não tem no jogo mesmo, então eu não consegui nem botar o Adson aqui pra gente botar realmente como o Vasco está na vida real. Mas assim começa esse Vasco. O grupo do Vasco tem o Argentino Juniors, tem aquele Independiente Del Valle e o Liverpool, no grupo E, da Libertadores. A estreia do Vasco é contra o Liverpool fora de casa, um jogo meio que complicado, né? E aí qual vai ser a ideia? A gente vai reforçando o time conforme a gente vai vendo que o time precisa. E outra coisa, na fase do mata-mata, se o time for eliminado, a gente reforça o time e retorna essa partida, e assim a gente vai indo até o Vasco conseguir a Libertadores. Vai ser na marra, e se vocês querem outros times, comentem aqui. Vamos começar com a simulação rápida, porque é um jogo, apesar de ser um pouco complicado, acho que dá pro Vasco. E de fato, o Vasco venceu, 2x1. Quem fez o gol? Paulinho, o Melli empatou, e o Paulinho fez duas vezes aí, acabou dando a vitória pro Vasco já aos 76 minutos. Agora o jogo é contra o Argentino Juniors na nossa casa. O Argentino Juniors também começou perdendo, assim como o Liverpool. O Vasco venceu o seu jogo e o Independiente Del Valle também. Por enquanto, não precisamos de reforços, mas a gente vai precisar, com certeza, que o elenco do Vasco é meio limitado. O time tá bem cansado pra essa partida. Mais uma simulação rápida. E o Vasco volta a vencer pro 2x1. Quem marcou o gol? Paulinho novamente, tá? E o Lucas Piton, lateral aí, fechou a vitória e o Vasco saiu atrás. O Argentino Juniors abriu o placar, mas o Vasco acabou vencendo. Agora o Vasco vai pegar o Independiente Del Valle. Esse é o jogo mais complicado até o momento da Libertadores. O Payet é muito cansado, mas o Payet é o craque do time. Não tem como deixar ele de fora. E agora a gente vai dar uma observada na partida assim, dessa forma aqui. O Independiente Del Valle sai com a bola. Ó o Payet com a bola. Vamos ver o que ele vai fazer. Tocou no Verrete. Ih, Verrete perdeu. Independiente Del Valle vem pela ponta. Cruzamento não. Tocou. Boa, zaga do Vascão tá atenta. Vamos ver se o Payet vai aprontar alguma coisa. Vai, Payet. Deu uma girada bonita. Cruzou o Verrete. Mano... Essa é a jogada do Vasco, né? Bola aérea pro Verrete. Boa arrancada ali. O toque. A bola passou. Não, não deu em nada. O Independiente Del Valle tá atacando direto o tempo todo aqui. Assustando a área do Vasco. Olha. Chute. Léo Jardim salvou. Ih, Verrete levou. Sozinho. Ai, conseguiu. É gol dele, do Pirata. Para de fofoca que tem gol do Pirata. 1x0. Olha como tá o Payet no jogo. Ele tá, mano, morto. Eu vou ter que tirar ele. O problema desse Vasco é que não tem muito meio campo ofensivo. Vamos ter que improvisar o Rossi ali. Vou mudar de lado e vou transformar o Rossi num ponta, que é a posição dele. Mas já vamos ficar de olho nessas posições que a gente precisa reforçar. Inclusive até o Verrete tá muito cansado. Vamos botar o Clayton. Ó, o Independiente Del Valle. Léo Jardim de novo tira dali. Ó, finalzinho de jogo. Léo Jardim fez um milagre. Ele tem uma chance ainda. O goleiro tá na área, mano. O goleiro tá na área. Tirou dali e só chuta. Só manda pra frente. Acabou. O Vasco consegue mais uma vitória. Três jogos. Três vitórias por enquanto na Libertadores. Então, depois dos três primeiros jogos, o Vascão segue aqui em primeiro no seu grupo é com nove pontos e nenhuma derrota. Três vitórias ali. O time tá muito bem. O Independiente Del Valle tá em segundo. O Argentino Juniors em terceiro. E o Liverpool até agora não pontuou. A gente já viu que a gente tem uma deficiência no meio campo, né? A gente não tem reserva à altura. E o Payet tá cansando muito. Ele não tem reserva. Então, a gente vai ter que olhar uma contratação pra essas posições em breve. O Vasco foi jogar contra o Argentino Juniors agora. E acabou vencendo de novo. Galdames marcou o gol. Verrete perdeu um pênalti. O Vasco não para de vencer. Que isso? A partida agora vai ser contra o Independiente Del Valle novamente. Só que dessa vez vai ser fora de casa. Aí vai ser pedreira. O Vasco tá com 12. Eles estão com 6 pontos. De fato, foi o jogo mais complicado do momento. 2x1 pro Independiente Del Valle. O Vasco perde sua invencibilidade na Libertadores. O Paulinho marcou um gol, inclusive. Mas o resultado terminou 2x1 pra eles. Como o Vasco já mostrou uma certa deficiência. E teve sua primeira derrota. Chegou a hora de a gente contratar um jogador. Eu esqueci de falar no início do vídeo pra vocês. Mas a gente só pode contratar jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro. O Vasco foi então e trouxe o Rafael Veiga. Do Palmeiras. Sim, ele mesmo. E ele tem 82 de classificação geral. E faz muitas posições. Meio campo ofensivo. Ponta direita. Atacante. Meio campo central. Ele é muito completo. Com isso, o Veiga vem de titular. Pra dar um descanso ali pro Paier. Que tá, mano, morto. Tá exausto. E agora vamos pra última rodada da fase de grupos. O Vasco aqui em primeiro ainda no seu grupo. Enfrentando aí o Liverpool que só tem 4 pontos. Acabou que o time empatou. Então talvez a gente vai atrás de mais reforços, né? O Liverpool não fez uma boa campanha. O jogo foi na casa do Vasco. Mas a gente vê que o elenco do Vasco é curto. O time titular é bom até. Mas o elenco é curto. E o titular tá cansando demais. E aí a qualidade cai. Porque o banco de reserva também não consegue cobrir esse problema. Então o Vasco passa aí pra próxima fase com 13 pontos, tá? Vamos ver quem teve a melhor classificação em geral na fase de grupo. O melhor time foi o Palmeiras com 14 pontos. A gente teve vários times com 13 pontos. O Barcelona, inclusive o Flamengo, ficou em segundo nesse grupo. O Vasco. O Colo, Colo. O Red Bull Bragantino ficou em último. E o Fluminense. Oitavas definida e pro azar do Vasco. O Vasco pegar o Flamengo. O Flamengo não foi tão bem ali. Vocês viram, passou em segundo. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte. E assim então tá as oitavas de final, meu pai amado. Bom, o desafio é. Contratando alguém até ser campeão. Então provavelmente a gente vai ter que contratar alguns jogadores aqui. Bom, e temos reforço na área. Diego Costa, zagueiro do São Paulo, chega e vem ser titular. O Medel tá com só 69 de classificação geral. Então, mano, a gente precisa dar uma reforçada aqui na zaga. O primeiro jogo vai ser mando do Flamengo. Mas provavelmente os dois jogos vão ser no Maracanã. E esse é o time do Flamengo atual aqui. Cebolinha, Pedro, Estrafeza. É Gabriel, ou Estrafeza, se não me engano. Arrasca, Gerson, De La Cruz, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley e Ross. É uma baita seleção. O jogo já tá rolando. Vamos ver o que o Flamengo vai aprontar. Cuidado, gol. 1 a 0, 13 minutos, Pedro. Falta pro Vasco. Vem bola na área. Deu em nada. Boa jogada, hein? Agora, defesaça do goleiro. Olha o Verrete. Pode dar uma esticada. Vamos ver se ele cruza, se ele chuta. Tocou atrás. Golaço, hein? Pelo jeito a bola foi no ângulo. Gol do Veiga. O Vasco vem trabalhando bem a bola, hein? Vem trabalhando bem demais. Ah, o juiz apitou, mano. O Vasco tava no ataque. O Vasco já vem no início do segundo tempo. Ih, tentou um lançamento ali, não deu. A gente nota que é um jogo muito fechado e muito difícil, né, mano? Tem três finalizações no jogo inteiro. Duas do Vasco e uma do Flamengo. Só pra vocês terem uma ideia. Quem sabe agora? Olha o cruzamento. Quase. Boa bola. Verrete conseguiu. Veiga vai levando ali. Tá no aperto. A bola vem. Gol. Para de fofoca que o homem fez gol. Que isso, mano? O Vasco faz 2 a 1. Boa jogada, mano. Tabela linda. Cruzamento. Verrete quase fez mais um. Rapaz, foi um placar melhor que eu imaginava. 2 a 1 pro Vasco no primeiro jogo. Um ano de campo pra eles. Foi muito bom. Tendo mais finalização e menos posse de bola. Outra deficiência no elenco é o lateral esquerdo. Lucas Piton é o único lateral esquerdo do elenco. Então a gente vai ter que reforçar também. Então o Vasco foi até o Red Bull Bragantino e comprou o Juninho em Capixaba. Agora eu não sabia que ele tinha 78 de classificação geral. Muito alto, mano. Que que é isso? E pra esse jogo de volta contra o Flamengo, ele vai ser titular porque o Piton está morto. Inclusive o Paillet, ele não recupera energia de jeito nenhum. O homem tá muito cansado. O Flamengo dessa vez vai com alguns jogadores diferentes. Como o Gabigol, titular. Everton Ribeiro tá aqui ainda. Ou ele foi contratado de novo. Não sei. E Bruno Henrique. Davi Luiz também. E até o Mateuzinho tá aqui no elenco ainda. Hora da verdade. Será que o Vascão... Não, não caiu. Passa de fase 1 a 0 em cima do Flamengo e garante a vaga da classificação. O Gabigol começou perdendo um pênalti. Olha isso, mano. E no fim, o Vasco passa com um agregado de 3 a 1. Quem diria? Com isso, a gente vai pras quartas de final. E aí, a gente pega o Atlético Mineiro. Não tem vida fácil na Libertadores. Atlético Mineiro e Vasco. Fluminense e Racing. Olimpia e River Plate. E Barcelona e Palmeiras. Então, temos aí quatro times brasileiros ainda vivos na competição. Olha como o elenco tá cansado. Dessa vez, Medel vai ser titular pro Diego Costa descansar um pouco. E o Maicon vai ser titular pro João Vitor dar uma descansada também. Apesar de ser um jogo chave. O Paeja até melhorou um pouco, mas ainda é muito cansado. Então, vai continuar no banco. E entre Lucas Piton e Juninho Capixaba, parece que o Piton ainda está mais cansado que ele. Então, Juninho Capixaba segue no time. O primeiro jogo é na casa do Galo. Vamos ver. 1 a 1, o Vasco conseguiu segurar a onda do Galo. Vargas fez e o Léo empatou e acabou por aí. Que isso? Agora eu tô olhando ali, mano. O Diego Costa entrou no lugar do Maicon. E o Piton entrou no lugar do Capixaba. Fizeram as trocas aí. Automático, bom, pros jogadores também. Dar aquela revigorada, né? Tem que dar uma trocada ali, senão os caras vão morrer. Como o time vem se portando bem, vamos continuar sem contratações, tá? E esse é o time que vai pro jogo contra o Galo. O Medel continua e o Maicon também. Porque o Diego Costa e o João Vitor estão cansados demais. Eles têm jogado, muito provavelmente, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por isso que, por exemplo, o Paeja não descansa nunca, né? E, mano, ele tem jogado. Eu tenho simulado as partidas, mas provavelmente a CPU bota os caras pra jogar. Eles estão, tipo assim, cansados o tempo todo. O Galo vem com esse time aí. Paulinho de ponta esquerda, hein? Edenilson na direita, Allan Kardec e Hulk. Será que vai ter lei do ex? Será que o Vasco vai conseguir passar? Vamos descobrir agora. 2x1. O Galo faz o agregado de 3x2 e elimina o Vasco. Aí você pensa, acabou o vídeo? Não. Agora a gente volta pra contratar mais e tentar passar de novo. Bom, imagem proibida para os torcedores flamenguistas. Vamos trazer alguém experiente que sabe jogar Libertadores e não vem sendo utilizado lá no Flamengo. Gabigol. Sim, o Gabriel Barbosa veio pro Vasco pra ajudar. Como o Verrete tá muito cansado e o nosso reserva Cleiton tem uma classificação geral muito baixa, vamos pegar uma experiência e um cara que é decisivo. Gabigol vai diretamente pro jogo. E vamos ver se vai funcionar esse reforço. 2x2. Funcionou. Foi pros pênaltis e o Vasco passou de fase. Olha, o Allan Kardec começou fazendo 2x0 pro Atlético Mineiro, tá? E aí o Paulo Henrique diminuiu e o próprio Gabigol já chegou metendo gol. Levou o jogo pros pênaltis. Nos pênaltis, tava todo mundo convertendo. Inclusive o Gabigol. Ele chegou muito bem, mano. Fazendo gol do empate e fazendo gol dele nos pênaltis. Paie marcou, Veiga, Gabigol. Todo mundo tava marcando. Quem foi que perdeu? Mariano perdeu. E o Sforza fechou pro Vasco. 6x5. O Vasco passa de fase. Pode sorrir, torcedor vascaíno. Quando eu falo que a Libertadores é complicada, olha essa semifinal. Fluminense e River Plate. Palmeiras e Vasco. Mano, que semifinal bizarra de complicada é essa? Não sei se a gente pegou o pior time, porque todos os times aqui são horríveis de enfrentar. Pra esse jogo vamos ter mudanças, tá? O Piton volta a ser titular, já que o Juninho Capschab está cansado. Medel e Maicon continuam na zaga, já que Diego Costa e João Vitor andam cansados demais. Inclusive o Léo vai cansado pro jogo, porque a gente não tem outro zagueiro bom aqui pra substituir ele. Talvez seja uma próxima contratação, caso necessário. E o resto do time continua, só que Verrete volta a ser titular. Gabigol está cansado. E Payet entra no lugar do Galdames, já que ele também está um pouco cansado. Primeiro jogo é na casa do Palmeiras. Mano, o que isso aqui vai ser difícil não estar escrito? Vamos ver o que vai rolar. 2x0 Palmeiras. Meu pai amado. O Veiga perdeu um pênalti, tá? Não teve lei do ex. Kevin e Piqueires. Bom, precisamos reverter aí um placar bem elástico. 2x0, não é tão elástico, mas é um placar complicado. Então a gente foi no mercado e contratamos o Vitão, o zagueiro aí do Internacional. O Léo estava muito cansado e os outros zagueiros também. Então a gente vai assim pra essa partida. Só faltou isso aqui, ó. Gabigol vai ser titular no lugar do Verrete. O pai está morto, o Juninho Capschaba também, o próprio Léo, o João Vitor. Então a zaga aqui vai Piton, Vitão, Maicon, Diego Costa, Paulo Henrique. E vamos ver o que vai rolar. Palmeiras vai assim. Será que rola um lei do ex agora? Ih, rapaz. Isso aqui vai ser tenso reverter, hein? 4x0 pro Palmeiras. Vasco eliminado. Bom, fomos novamente no mercado então e trouxemos o Garro, jogador do Corinthians. Tem uma classificação geral legal e ele joga no meio campo ofensivo. Com isso, o Galdames vai pro banco. E Garro vem pro time titular. Outra mudança vai ser o seguinte. O Maicon vai sair e a gente vai jogar com a nossa zaga titular mesmo. Não tem jeito, tá? Mesmo cansado aqui, eu acho que a nossa zaga titular vai ser melhor que a reserva. Vai ser João Vitor, Diego Costa e Vitão. Na verdade o Léo é titular, né? Mas ele vai ficar no banco agora. E vamos descobrir se o Vasco vai conseguir reverter o resultado agora. Caraca, moleque. 2x0 novamente pro Palmeiras. Que doideira. Resolvemos então mudar tudo. Vamos mudar de tática primeiro. Vamos de 4x3. Com esse time aí, o Veiga na ponta direita. E agora a gente trouxe um novo jogador. Soteldo, com 78 de classificação geral, chega pra ajudar o Vascão. Será que agora a gente consegue pelo menos fazer uma cócega no Palmeiras? Será que rola alguma coisa? Esse é o time do Palmeiras. Vamos descobrir agora. 3x2. Melhorou, não foi de 2x0. Mas o time continua batendo cabeça e não consegue passar do Palmeiras do Abel Ferrer. Mano, os caras tem pacto de verdade. Mas o sonho do Vascão continua vivo. E agora o time trouxe o André, jogador do Fluminense, que aqui tá com 80 de classificação geral. E assim fica o time do Vasco no momento. Soteldo, Gabriel, Veiga, Garro, Paulinho, André, Lucas Piton, Vitão, Chego Costa, Paulo Henrique e Léo Jardim. Estamos por um milagre. Foi. Meu Deus, até travei aqui. O Vasco consegue 3x0. O Gabigol meteu 2 gols. Eu falei, a contratação dele foi boa e necessária. Começou com o Gabigol. Luan já ganhou amarelo. Mai ganhou amarelo. Aí ele botou o Arthur ainda no primeiro tempo. Tirou o Lopes. O Garra fez aos 50. Vitão ganhou amarelo. E aí o Gabigol fechou 72. Aí o Gabigol teve nota 9.8. O Garra teve nota 10. Que isso, manos? Conseguimos. Depois de contratar muito e ser eliminado 3x pelo Palmeiras, se eu não me engano. E a final da Libertadores vai ser contra Fluminense e Vasco. O Fluminense quer ser campeão novamente. Seguido, no caso. E o Vasco quer também ganhar mais uma taça Libertadores. Será que a gente consegue levar de primeira? O problema, já mostrando aqui pra vocês, é que no meio da temporada do Brasileirão. Então, olha só. Olha como tá caótico o calendário. Não tem descanso, mano. É um jogo atrás do outro. Então, provavelmente, o time vai estar morto. De fato. Gabigol está cansado. O Verrete vai ser titular. Podemos voltar com o João Vitor, que tá bem descansado no lugar do Diego Costa. Léo também vai ser titular no lugar do Vitão. Galdames no lugar do Paulinho. O André tá cansado, mas eu vou com ele. Tá? Ainda mais que pode ser que role uma lei do ex, né? O time do Fluminense vem dessa forma aqui. Tá? O Arias ali é o grande craque do time. E vamos ver se o Vasco vai conseguir. Tô ansioso, mano. Tô ansioso. Olha, não foi fácil. No total desse vídeo, a gente foi eliminado 4x, né? 1 pelo Galo. 3 pelo Palmeiras. A gente teve que contratar vários jogadores pra deixar o time mais encorpado, mais forte. O que dificulta muito conquistar o Libertadores aqui é o calendário brasileiro. Vocês viram ali, né? É um jogo atrás do outro. Então, tem que ter um elenco melhor. O time do Vasco, titular é bom. Mas o banco é muito fraco. E por isso que a gente teve que contratar bastante jogadores. Vasco vai chegando. Cruzamento. Bola. Ficou quase fez, mano. Tá maluco. De novo Vasco. Vasco tá em cima. Cruzamento. Aí agora faz. Meu Deus do céu. A bola... Mano, que nervoso. Olha os caras chegando. Léo Jardim salvou bonito agora. De novo Fluminense vindo. Tribulou bonito ali o Ione Gonzalez. Léo Jardim saiu bem e salvou. Vou ter que sacar o André mesmo. Tá muito cansado. Vou botar o Jair. Vamos também com o Paiê. Uma dessa ele brilha. 74, né? Menos que o Garro, que tem 78. E vai entrar Gabigol. O cartão amarelo. Nossa, que susto. Eu pensei que era vermelho, mano. Quando eu vi rapidinho assim. Ó o Vasco. Que bolão. Vai. Que bolão. Isso. Golaço. Veiga. Crack. Crack demais. Foi a primeira contratação. As substituições melhoraram o time. O time tá indo bem. Agora o passe do Veiga foi mal. Hum, contra-ataque. Bola nas costas do Paulo Henrique. Ai, ai, ai. Léo Jardim soltou ali. Meio estranho. Boa, boa bola. Vai rolando uma tabelinha boa ali. Veiga segura. Ah, não, Paulo Henrique. Tá mal, Paulo Henrique. Tá mal. Dribulado fácil agora o zagueiro. Vai chegar dos caras. Boa. Contra-ataque. Gabigol. Paiê. Gabigol. Tocou atrás. O time vai tabelando. Segura muita bola os jogadores do Vasco. Paulinho vai entrar agora. E também vamos botar o Juninho Capixaba. Final de jogo. De novo segurou a bola o Galdemes. Acabou. O Vasco consegue ser campeão da Libertadores. Depois de várias tentativas. Conseguimos. Conseguimos o feito. O Veiga foi o grande nome aqui que fez o gol. E nem acredito que de fato a gente conseguiu. Então só pra relembrar. Passamos em primeiro no grupo E. Oitavas tiramos o Flamengo 3x1. Quartas de final aqui em Baçô com o Atlético Mineiro. Tivemos que retornar uma vez. A gente foi eliminado e depois a gente passou nos pênaltis. Semifinal contra o Palmeiras foi a mais complicada. O Abel aí, mano, fez de tudo pra gente não passar. A gente teve que retornar três vezes o save. Pra conseguir passar e reforçando o time. Mudando até de tática. Passamos com 3x2. E na final, 1x0 contra o Fluminense. Título pro Vasco. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha na temporada. O Brasileirão, quem foi campeão foi o Palmeiras. Olha o time do pacto. Palmeiras campeão, o Vasco em sétimo. Não foi tão bem assim. Porque a gente reforçou bastante o time. Mas ficou ali com 65 pontos. Campeonato Carioca, o time levou em cima do Flamengo. 3x1. Mesmo resultado lá da Libertadores no agregado. Como a bola sul-americana deu o LDU em cima do Fluminense. Na vida real deu o Fluminense. Na sul-americana deu defensa e justiça contra o Inter. 3x2 nos pênaltis. Copa do Brasil. Que isso? Deu o Vasco. 4x2. O Vasco levou Libertadores, Carioca e Copa do Brasil. Quer mais? Tá maluco? Eu ainda falando brasileirão. Foi muito bom então. E o Mundial aqui, quem levou foi o Fluminense. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui, hã? Olhando aqui estatísticas do time, o Veiga foi o... Olha como o Veiga jogou. Ele chega na metade da temporada praticamente e mete 32 gols, tá? E 18 assistências. Ele foi o líder na artilharia e na assistência. O homem simplesmente encaixou no Vasco. Aí Vasco, contrata o Veiga. Contrata que o cara vai voar. A gente já viu aqui. Galdames também foi bem. Foi o segundo aqui melhor em gols, não. O segundo... Gabigol também. Chegou lá pra depois, mano. Meteu 27... Olha como eles jogaram, né? É que provavelmente tá contando os jogos deles pelo Flamengo aqui e também pelo Palmeiras. Só pode, né? Que é muito jogo. 37... É, tá contando os dois times, né? Mesmo assim, né? Eles tiveram temporadas muito boas. Temos o Galdames em terceiro, o Paulinho aqui em quarto. E vem vários jogadores. O Parier marcou 10. Na assistência, então, Veiga, Galdames, André. Chegou no finalzinho. Mas aparece com bons números também, contando pelo Fluminense. O artilheiro do Brasileirão foi o Veiga. 23 gols aí. E na assistência foi o Veiga. 13 assistências. Que contratação certeira, mano. Campeonato Carioca foi o Gabigol, mas o Gabigol estava jogando exclusivamente pelo Flamengo, né? Aparece ali Vasco e a gente trouxe ele depois. E Libertadores foi o Allan Kardec. Allan Kardec meteu 7 gols. Foi o artilheiro isolado. O Solari ficou em segundo. E o Gabigol aparece ali em terceiro, junto com o Cano e outros jogadores. Na assistência foi o Balon. Vários jogadores, na verdade, com 3 assistências. É isso. Conseguimos nosso objetivo. Claro, não tinha como não conseguir. Porque o vídeo é reforçando o Vasco até ele ganhar Libertadores. Então, o objetivo ia ser cumprido. Demorou um pouquinho. Demorou. Mas conseguimos aí depois de algumas tentativas. Então, qual deve ser o próximo time? A gente pode pensar em outras Copas. Pensei aqui. Reforçando o Palmeiras até ganhar o Mundial de Clubes. Reforçando o Amazonas até ele subir para a Série A. Aquele time lá que está na Série B agora. Enfim, dá para fazer várias ideias com esse tipo de vídeo. Então, comentem aí. Beleza? Tamo junto. E fui. E aí E aí